Boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à defesa pública da monografia de finalização de curso de bacharelado da aluna Regina Maciel de Assis. Com muita satisfação, eu, na qualidade de orientador do trabalho, vou presidir essa sessão, você é basicamente uma espécie de mestre de cerimônias, a liturgia da atividade prevê uma apresentação por parte de Regina em torno de 20 minutos, após o que será convidada a banca examinadora, e eu aproveito para agradecer penhoradamente a presença das pesquisadoras Anunciata Assalada e Virginia Codá. Aproveito para agradecer também a co-orientadora do trabalho, Lucy Coelho, que efetivamente foi a grande orientadora do trabalho, a mim coube um papel muito mais limitado, sem dúvida, e cada integrante da banca vai ter em torno de 15 minutos, com variação, para proceder seus comentários. Esta atividade está sendo gravada, que é uma das solicitações do programa bacharelado em ciências biológicas, para a gente ter o registro, e depois, ninguém se opondo, principalmente a apresentadora, a nossa intenção é publicar no canal do Colóquio de Zoologia Cultural, no YouTube, até para dar visibilidade ao trabalho. Então, agradeço demais a presença de todos, e com muita felicidade, passo a palavra para a Regina apresentar seu trabalho. Oi, gente, boa tarde. Oi, gente, de novo. Esse é meu trabalho de conclusão de curso, que se intitula Análise da Representação dos Protostômios no filme Coraline, o Mundo Secreto, com base nas características zoológico-culturais. A parte textual está dividida em dois capítulos, mas, para efeito de melhor apresentação, aqui é apresentado como um combo. Os meus orientadores foram o Sr. Elidio Omar e a Sra. Lucie Bonon. O filme Coraline, o Mundo Secreto, ele conta a história de uma garotinha que se muda para uma casa abandonada e encontra uma portinha que permite que ela tenha acesso a um mundo mágico, encantado, com diversas representações animais, e os seus vizinhos são exatamente como ela gostaria. Na verdade, a obra é uma adaptação do livro intitulado Coraline, de Neil Gaiman, e essa animação traz, além da história e do texto, diversos novos elementos animais inseridos para criar esse contexto de mundo mágico fantástico. O trabalho, ele se propõe a usar essa abordagem da zoologia cultural, que pode ser definida como o estudo das representações animais nas produções. Eu trouxe aqui os grupos que foram estudados para melhor ilustração. Os objetivos foram justamente listar as representações presentes, dando destaque aos aspectos zoológicos, culturais, os aspectos biológicos, a importância ambiental e o simbolismo desses animais. Para tanto, o filme foi assistido através da plataforma do YouTube. Todas as aparições foram documentadas através de capturas de tela. Para efeito de contagem, nós consideramos apenas a primeira aparição de cada representação. Quando observada a fusão de animais em um só, nós os listamos separadamente. Decidimos que o mundo real é a casa física para a qual a menina se mudou e o mundo secreto ou outro mundo seria justamente o mundo mágico ao qual ela tem acesso passando pela portinha. Aqui eu trouxe os resultados do primeiro capítulo de forma mais resumida. E eles serão apresentados por ordem, começando pela ordem díptera. Podem ser observados elementos com inspiração nessa ordem, tanto no momento em que a menina chega em casa voltando do mundo secreto e derruba a sacola de onde saem moscas. Provavelmente essas moscas, elas se inspiraram em particular na mosca doméstica por conta da sua ampla distribuição mundial e do comportamento observado. Em outro momento, também observamos a representação do aparelho bocal semelhante ao dos mosquitos no jardim do mundo secreto, onde a menina tenta fugir e acaba sendo... e acaba... Perdão. E acaba tendo sua pedra roubada. Também conseguimos encontrar esses mesmos animais no lustre do mundo secreto. Os integrantes dessa ordem são muito importantes para a polinização, dispersão e existem visões dualistas em termos de simbolismo, uma vez que, para os cristãos, esses animais estão relacionados ao mal, à peste e até mesmo demonizados, mas no antigo angito eles eram considerados sinônimos de bondade e bons valores. Também encontramos inspirações na ordem Lepidóptera, no caso aqui associadas à borboleta monarca e à borboleta... Perdão. A mariposa conhecida como bruxa. Essas identificações foram feitas com base nos padrões de coloração. Na sala do mundo mágico nós encontramos uma luminária que tem a base de uma crisálida. Também encontramos duas larvas que circulam a cena e uma larva que representa um sofá. Aqui eu trouxe em mais detalhes cada um dos elementos para a melhor observação. Os animais dessa ordem também estão ligados à polinização, à dispersão e principalmente a importância com relação a interações com os outros animais porque são muito sujeitos ao parasitismo. Em termos de simbologia, a questão da transformação, da mudança, da superação associada ao processo do indivíduo e da larva para o adulto e também lendas relacionadas ao mal agoro. Também encontramos representantes inspirados na ordem menóptera, a mesma luminária e também no jardim do mundo secreto, particularmente sob a ordem apócrita por conta das asas e alinas e o grande estreitamento abdominal. Esses animais pertencem à mesma ordem das abelhas e das formigas sendo muito importantes também para dispersão, polinização, produção de mel, de cera. Já em termos de simbolismo, esses animais representam um exército divino lançado contra os infiéis em caso de necessidade e também eram lançados suas colônias diretamente sobre os inimigos na antiguidade como uma bomba biológica. Encontramos inspirações também na ordem odonata das libélulas o prendedor da menina mais especificamente a sub-ordem zigóptera por conta da semelhança no tamanho das asas. Já no quarto do mundo real e no quarto do mundo secreto também encontramos representantes inspirados nessa ordem provavelmente na sub-ordem anisóptera por conta da dimensão das asas e da disposição perpendicular dos indivíduos no enfeite. Infelizmente ou felizmente durante a animação também observamos um par de asas no abdômen e a ausência de pernas. As libélulas são muito importantes para o equilíbrio das populações das zonas de páreos e também como indicadores de qualidade ambiental. Na Idade Média elas eram associadas ao demônio por conta dos seus movimentos rápidos mas também foram encontradas as associações à libertação da alma e outros contextos positivos. A ordem exigêntoma no caso do peixinho de prata foi associada aos indivíduos que a menina esmaga no banheiro do mundo real. Estão muito ligados à destruição de papéis e elementos que guardamos por conta disso tem uma fama bem ruim. Encontramos também indivíduos inspirados na ordem mantódia no jardim do mundo secreto associados por conta da cabeça triangular e das pernas raptoriais Encontramos em outro momento no porta retrato do mundo real e também como uma cadeira na sala do mundo secreto Esses animais eles receberam associações relacionadas à luta chamada Kung Fu direcionada a impacto nas articulações por conta da sua fama de bons predadores e alguns os tupis eles chamam esse animal de emboici no caso que significaria mãe de cobra por conta da saída desse parasito do filme hematomorfa que aparenta ele estar dando à luz a uma cobrinha Também encontramos indivíduos inspirados na ordem coleóptera nos besouros nesse caso a cadeira do mundo secreto foi associada aos indivíduos da família Cantarida e por conta da presença das antenas filiformes mais comuns animais coloridos de cabeça bem visível Num segundo momento também encontramos bombões e um armário na sala de insetos do mundo secreto relacionados a família escarabeída por conta das antenas e das patas Também encontramos semelhança no contorno da cortina do mundo secreto com indivíduos da família Lucanida por conta do desenvolvimento das bandíbulas e da relação entre o tamanho cabeça e tórax Os indivíduos dos gêneros carabeus eram associados a reencarnações do deus Kepre no Egito Esse deus também foi associado à reencarnação e à ressurreição por conta da saída de descendentes dos bolos fecais e esse movimento de rolar o esterco foi associado ao próprio movimento do sol Também encontramos indivíduos representando a ordem hemíptera no caso a mesinha de centro do mundo secreto Esses animais causam grandes problemas para a prática da agricultura em larga escala Eles por conta também do processo de transformação para o adulto estão relacionados à mudança e à paciência dado o tempo que eles passam embaixo da terra Também encontramos na luminária da sala do mundo secreto lâmpadas semelhantes aos ovos de indivíduos da família Crisopidei No caso a fêmea deposita um pouco de secreção na folha estica e o ovo ela coloca na ponta Esse aspecto de flor ou luz ele foi associado pelos budistas e desenvolveram o associado a flor de Undumbara No caso a flor que floresceria a cada 3 mil anos anunciando o nascimento do novo budo Também encontramos representantes da ordem Araniá e no caso a outra mãe da Coraline que seria uma aranha antropomorfizada Encontramos também um quadro na sala do outro mundo do mundo secreto que tem uma representação mais genérica de uma aranha Essa outra mãe ela é uma mistura de aranhas com insetos uma vez que ela tem seis patas ao contrário do que se esperaria que eram oito Provavelmente esse personagem foi inspirado no gênero Latrodectus que é o gênero da viúva negra esse personagem associado ao perigo à sedução e à morte Também por conta do figurino que mistura o preto e o vermelho na região do abdômen em diversas cenas do filme Aqui temos mais uma foto mostrando que a outra mãe se transforma numa aranha no canto da sala Ao contrário do que possa parecer as aranhas desse gênero elas não tecem um mundo novo ou uma teia maravilhosa elas fazem teias irregulares em abrigos escuros e podem ser realmente encontradas nos domicílios e nas imediações O inconveniente é que apesar de ser uma das protagonistas do filme a mãe aranha é uma vilã e as aranhas estão realmente muito associadas a acidentes e envenenamento só que na verdade poucos acidentes acontecem Encontramos também inspirações na ordem do escorpião vinagre e também fazendo aqui uma ressalva parece ter uma inspiração também na ordem coleóptero aqui por conta dos hélitros marcados por essa taxinha azul representantes da ordem da lacraia a inspiração seria o movimento da planta recuando após a menina cortar a planta aqui já são os resultados do capítulo 2 relacionados aos moluscos a primeira classe foi a classe bival onde podemos encontrar no outro mundo no show do teatro tanto enfeitando o palco quanto na própria fantasia de uma das senhoras inspiração na vieira por conta desse aspecto de leque o quadro também o nascimento de vênus aparentemente inspirou a apresentação feita no outro mundo por sua vez nós aproveitamos esses animais para alimentação e para extração de pérolas eles estão associados à morte à renovação e até hoje nas antilhas em algumas regiões são usados como adornos mortuários também indivíduos da classe gastrópoda aqui numa cena de suspense eles estão ligados à nossa alimentação infelizmente aqui no Brasil as criações não deram muito certo foram abandonadas e hoje ele é um importante intermediário no ciclo de transmissão de um parasito além de após a morte os indivíduos acumularem água que pode proporcionar desenvolvimento de larvas de mosquito também indivíduos inspirados na classe cefalópoda no brinquedo do outro mundo infelizmente possui apenas seis braços não oito braços e dois dentáculos como esperado mas tem as projeções no alto da cabeça esses animais por conta da sua morfologia peculiar provavelmente inspiraram as lendas do Kraken e para completar os nórdicos antigamente quando encontravam âmbar nas praias associavam as fezes desse Kraken recentemente circulou na internet uma foto de uma lula gigante e nós criamos o nosso próprio Kraken fazendo fingindo que era um animal real toda animação ela circula dentro da teia da aranha ela se baseia num comportamento simples da busca de alimento por parte do animal apesar das representações serem livres podem sim ser realizados paralelos desde que observadas as peculiaridades para que para que se possa associar esses animais aos animais reais eu trouxe aqui algumas fotos do cenário para mostrar que no mundo real quando está tudo bem a sala está limpa organizada já no mundo secreto quando as coisas começam a piorar para a menina a sala já está cheia de insetos cheia de teia de aranha e por fim quando a menina realmente está quase sendo devorada os insetos estão mortos a sala está empoeirada está suja com aspecto de abandono então eles realmente são usados para criar essa atmosfera de suspense dentro da animação assim como os moluscos molencos e nojentos no caso da cena de suspense que acontece os indivíduos da classe gastrópoda nesse filme 40% de todas as espécies de insetos estão em declínio e podem não existir nas próximas décadas se a gente não mudar essa perspectiva de que os insetos é que matam os insetos que causam doenças e que a gente não tem parte nesse cenário entre os animais mais ameaçados são as borboletas as mariposas as abelhas e os besouros coprópagos destacando aqui também a importância dos moluscos que são grandes fontes de biomassa recicladores de nutrientes e virtude da diversidade de hábitos que eles possuem com a questão do direcionamento de olhar eu quis trazer a perspectiva do uso dos animais reais inspirando outros filmes de animações no caso aqui eu trouxe o exemplo do filme Rio e aqui tem o Presley Arara que realmente inspirou a criação do filme apesar do cineasta ter pesquisado para fazer outras animações inclusive no futuro aqui o projeto Arara Azul que nomeou duas ararinhas que nasceram uma de Blue e outra de Jade justamente para despertar essa empatia por fim eu trouxe aqui uma fala da Monja Coen para nos preservar evitamos certos animais entretanto não podemos ignorar sua razão de ser e seu papel na vida na terra pois caso não existissem nós e as outras formas de vida não estaríamos aqui então por que não pensamos em soluções para criar harmonia por que optar pelo extermínio teria um olhar sem exclusão essa fala traduz para mim o que significa a zoologia cultural que justamente é capaz de mostrar a nossa interação e a nossa ligação com os animais tanto que produzimos inspirados neles por fim agradecer aos meus familiares aos meus orientadores que me trouxeram até aqui hoje senão eu não estaria aqui aos meus amigos a própria Unirio aos componentes da banca pelo tempo pelos recursos que despenderam para estar aqui hoje a ProEx a Unirio e as pessoas que estão me ouvindo até agora obrigada produção Vinícius muito obrigado tem mais alguma coisa? não está tudo certinho saiu está ótimo parabéns pela apresentação muito bonita que final bonito Regina a gente precisa muito dessa visão muito obrigado obrigado por trazer essa percepção tão delicada e tão necessária para a gente o planeta precisa quero agradecer mais uma vez sua apresentação Regina e com muita felicidade convidar a banca examinadora para proferir seus comentários começando com Virgínia Codá da Fiocruz Virgínia da Casa uma ex-aluna da Unirio aluna é Gale aliás são duas ex-alunas da Unirio para a nossa felicidade imensa Virgínia você tem em torno de 15 minutos para proferir seus comentários pode ficar à vontade muito obrigado seja muito bem-vinda muito obrigada está uma confusão de nomes hoje Vinícius Regina Virgínia que é a mistura de Vinícius com Regina mas gente muito obrigada pelo convite Lidio Mar Lucie Regina principalmente vocês são os queridos estou muito honrada de estar aqui hoje não só porque vocês são pessoas muito queridas mas também por compartilhar esse momento com a Anunciata que é alguém que eu sou muito fã eu sou do doutorado da EBS então eu leio muitos artigos dela de ciência e arte ai ela está com vergonha mas assim muito obrigada mesmo é um momento muito especial Regina porque eu acompanhei seu estresse por anos na faculdade mas também o seu amor por tudo que você faz tudo que você faz você faz muito bem e eu posso dizer isso com propriedade porque eu já vi vários trabalhos seus até mesmo de comida que você faz então tudo que você se propõe a fazer você faz muito bem isso não poderia ser diferente parabéns pelo seu trabalho que deu trabalho mesmo deu pra ver principalmente de uma forma geral mas o primeiro artigo principalmente eu acho que vai muito de encontro que muitas pessoas falam de zoologia cultural divulgação científica não são trabalho trabalho você faz no laboratório você faz em saída de campo mas talvez se elas tivessem o acesso de fazer um trabalho desses elas veriam que dá trabalho sim aposto que você não assistiu esse filme só uma vez você assistiu várias vezes porque você viu até coisas que eu assistindo não tinha percebido e você viu e foi uma visão muito minuciosa de tudo que tinha lá no filme então fiz algumas considerações mas a coisa que a gente deixa passar quando está nervosa escrevendo e tem prazo você dá uma olhadinha depois mas uma coisa que eu queria falar com você até relacionado a isso é que na sua metodologia do primeiro artigo eu gostaria muito que você tivesse sido mais detalhista em como você fez porque por exemplo agora eu estou ajudando na orientação de uma aluna da Veiga que ela também está fazendo uma análise de uma série de um desenho que é em série e ela sentiu muita dificuldade eu percebo de saber como é que era esse protocolo de análise por exemplo quando a gente está em campo existe um protocolo que a gente tem que seguir para fazer a coleta quando está no laboratório a mesma coisa e eu acho muito importante descrever detalhadamente o que a gente faz para analisar um filme um desenho para que outras pessoas possam se utilizar disso e já saber como fazer é claro que assim ela assistiu ela deve ter apertado o print screen e colocou por exemplo no Excel mas como é que você fez exatamente como é que foi esse detalhe isso ajuda muito as outras pessoas que querem fazer esse tipo de trabalho até mesmo porque eu lembro dessa aluna falar assim não mas eu vou ter que assistir de novo eu não é você vai ter que assistir várias vezes e isso por exemplo você não deixa eu acho que é uma informação parece besteira mas quantas vezes você teve que assistir para detalhar tudo que você conseguiu detalhar que eu aposto que não foi só uma vez então eu gostaria de ver mais essas coisas na metodologia descrevendo mais nem tanto para porque a gente está duvidando do seu trabalho não mas para ajudar outras pessoas que querem fazer um trabalho desse tipo tirando isso tem vários momentos aqui que eu elogiei seu trabalho as imagens estão lindíssimas você escolheu a dedo mesmo e eu gostei muito da sua consideração final está bem completa gostei muito do seu trabalho mesmo tem uma diferença entre o primeiro artigo e o segundo o segundo é mais expositivo o primeiro é mais explicativo eu até perguntei para você se era a diferença das revistas do espaço que tinha cada uma mas o que você falou dos animais que você encontrou no seu primeiro artigo eu gostaria muito de ter visto no segundo também mas eu não sei se a questão de espaço tem que ser mais resumido alguma coisa assim mas os dois artigos estão excelentes eu só quem sabe mais para frente você não faz um outro artigo detalhando mais essa sua segunda experiência mas tirando isso e mais alguns detalhezinhos que eu botei aqui que a gente deixa passar no nervosismo mesmo parabéns seu trabalho está incrível parabéns à Lúcia ao professor David de Omar pelo apoio porque a Regina é a autora principal mas a gente sabe que é uma equipe que faz esse filho que é esse trabalho então parabéns mesmo é só isso que eu tenho para dizer Virginia muito obrigado e suas contribuições seus elogios e a informação a sugestão de ter um protocolo mais detalhado vão ser de grande utilidade eu acabei não explicando a Regina vai fazer uma versão final é até engraçado o trabalho a monografia se informa de artigo os artigos tem que estar submetidos porque é uma exigência do programa mas tem como ainda existe espaço para evolução até porque eles ainda não foram publicados e certamente voltarão para alterações então tudo que vocês falarem vai ser muito considerado então são contribuições absolutamente valiosas muito obrigado Virginia e agora também com muita satisfação gostaria de passar a palavra para a Anunciata todos nós somos muito fãs da Anunciata para com isso gente vocês estão doidas eu morro de vergonha nem falo uma coisa dessa gente pelo amor de Deus você simboliza demais esse encantamento entre a ciência e a arte e principalmente com a fusão dessas áreas que lamentavelmente são consideradas formas distintas de se ver o mundo são de certa forma mas que elas mostram um ponto em comum que só as faz crescer então você tinha que fazer parte dessa banca para nós é muito importante sua presença muito obrigado pode ficar bom eu agradeço eu agradeço vocês são extremamente gentis Elidio Omar Virginia a Lucie Regina muito obrigada por ter concordado com o convite vocês eu não tenho nem o que dizer assim a gente vai levando como pode o estudo e a pesquisa nessa área né e aí no caminho a gente vai descobrindo que os alunos não tem uma bibliografia não é porque eles não queiram é porque é tudo muito novo está tudo ainda em construção né e aí a gente vai devagar mas é assim mesmo e aí o que que eu fiz peraí deixa eu só tirar isso aqui vocês continuam me ouvindo bem né perfeito continuam me ouvindo bem sim ah ótimo porque isso no meu ouvido está me incomodando um pouco se por um acaso a obra aqui do lado voltar eu volto eu volto por ele o que que eu fiz eu fiz anotações aqui durante a apresentação da Regina enquanto a Regina estava falando eu dividi a minha tela aqui porque eu recebi o seu trabalho em PDF né e aí eu transformei ele em um Word para poder durante a leitura eu fazer os comentários e aí eu abri ele aqui do lado porque tudo que eu comentei está na telinha do Word e depois fiz umas anotações sobre a sua apresentação agora né para a gente ver fazer um um bate pronto né assim com o que estava primeiro assim eu amo participar de coisas criativas como essa eu só tenho a agradecer né quem agradece sou eu alegria de estar vendo coisas novas sendo produzidas coisas que fogem da caixinha e que dão super certo em todos os sentidos para o aluno para o orientador para a academia hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa sobre isso de que como é que a pós-graduação ela é tão quadradinha e ela limita os alunos naquilo que eles têm de melhor que é o seu próprio potencial né de poder crescer poder expandir sua criatividade na escrita na apresentação enfim seja lá o que for mas vamos lá começando a leitura do seu trabalho já disse que amei vou dizer dez vezes que eu amei porque tudo que é assim as minhas observações são assim ai que legal ai que legal ai que legal mas assim tem umas coisinhas que a gente não pode deixar de mencionar e uma delas por exemplo é o seu resumo o resumo está um pouquinho grande tá e muita coisa que você colocou no resumo assim como a Virginia falou da metodologia eu vi que você poderia ter jogado nos resultados e na conclusão final então você tem trechos bacanas a gente sabe como dá trabalho produzir o parágrafo faz um balanço e aproveita o que você colocou no resumo e joga nos resultados joga na conclusão final não é desperdício não é só uma questão de uma de uma ajeitadinha porque a coisa está escrita é só aproveitar aí vamos ver qual foi a próxima observação e assim tudo é muito novo para mim achei os nomes assim falei gente isso veio para mim Lidi Omar me mandou e Lidi Omar está me confundindo cara eu sou museóloga como é que eu vou nem museu de ciência eu trabalhei direito como é que eu vou fazer isso falei ah não tá legal já entendi vamos lá aí eu botei assim logo no teu capítulo 1 a primeira observação que está no título dele aí eu botei assim excelente momento de observação do mundo da zoologia através da obra Dark do Game né porque eu acho que muitas vezes o aluno deixa de crescer ou então tem a chance de crescer e não o faz quando ele pode se aproveitar de coisas que já estão aí e basta que se enxergue olha só eu posso fazer esse paralelo eu posso fazer essa analogia e enquanto futuros professores porque enfim não existe Carlos Chagas Filho dizia isso né aqui se ensina porque se pesquisa né então todo pesquisador vai ser professor um dia com certeza e você ter se aproveitado dessa chance foi assim fantástico assim como a Virgínia eu já tinha assistido Coraline várias vezes mas em nenhum momento eu tinha feito algumas analogias lendo o seu trabalho que sabe quando dá o estalo olha isso dá pra fazer isso dá pra fazer isso dá pra puxar aquilo mas aí eu fui colocando aqui essa foi a primeira observação a outra a próxima e aí o Regina eu separei um artigozinho depois eu posso mandar pro Elidio Omar muito interessante ele se chama eu deixei ele aberto aqui ele se chama Reflexões sobre a Adaptação Cinematográfica de uma Obra Literária né eu acho que é de um é de Santa Catarina não, não é de São Paulo da Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho né é um artigo curtinho quer dizer curtinho ele tem 21 folhas né não é tão novo ele é de 2012 mas ele dá um aporte teórico né pra isso e se você quiser depois eu também posso te encaminhar eu tive uma aluna no Lato Senso aonde ela fez a análise fílmica ela analisou os filmes de Hollywood que demonstram altas habilidades e superdotação né então ela selecionou assim 50 filmes aí foi baixando baixando no final nós chegamos a 10 porque enfim senão o TCC ia dar uma uma briga né aí ela fez uma análise bem bacana elaborada com ficha né que eu acho que pode eu vou falar disso mais adiante trabalhar na questão da metodologia aí peraí deixa eu aumentar a letrinha aqui você botou assim na introdução você botou assim a associação entre literatura e cinema começou com o objetivo de unir uma nova forma de expressão artística o cinema com o lucro que o interesse da burguesia proporciona o EL aí eu fiz a seguinte observação pra você é uma afirmação forte que precisa ser relativizada ou ter um embasamento maior são mídias diferentes que proporcionam assimilações cognitivas diferentes tem a diferença da comunicação verbal da comunicação visual e essa obra Coraline não vou te dizer que eu sabia não foi a partir da tua obra que eu fui descobrir isso né ela teve inúmeras adaptações de teatro de peças de teatro a ópera a musicais a coisas assim baseadas em Coraline então quando a gente afirma tão categoricamente que o lucro é o interesse da burguesia até é né mas é pensar no futuro que isso vai cair na mão de alguém pra ler né então relativizar é sempre uma coisa muito confortável pra gente né então assim não sei que termos aí você conversa com seus orientadores não sei que termos você poderia usar porque isso já deu dois artigos né e no futuro vai dar um mais né espero sinceramente que você caminhe né dentro da tua formação né fazendo proposições de análise fazendo planos de aula projetos de aula usando o teu trabalho usando o Coraline então é ter cuidado nesse tipo de coisa porque por serem mídias diferentes né eles têm apropriações diferentes tá então eu não sei se eu me expressei mal porque o que eu queria era fazer uma introdução voltada pra história do cinema e da literatura dessa união dentro desse artigo eu consegui essa essa sentença né lógico que parafraseando mas nesse sentido que o cinema ele se apoiou muito no interesse das pessoas por essas obras e no lucro que geraria usar essas obras como base em filmes tá eu acho eu acho até que você pode usar isso é uma linha de pensamento sua acho que é assim a gente né tem tem que ter o direito de de se expressar naquilo que a gente pensa mas nesse momento a gente tá eu vou usar um termo coroso Regina mas é é o que eu falo pros meus alunos a gente tem uma cadeia evolutiva né no momento do PCC aí quando eles começam né com essa coisa assim ah mas eu acho assim não nesse momento você não acha nada você tem você tem que conversar com alguém quem foi que achou pra que você achasse não eu acho bacana vocês estão ouvindo a obra não né um pouquinho um pouquinho mas dá pra ouvir perfeitamente agora parou tá depois eu volto aqui pro microfone é então é assim você pode até usar essa afirmação mas em quem você se baseia pra afirmar isso se você se baseia se a Regina Maciel se baseia no pensamento da Regina Maciel vão meter o pé no freio né e pensar que a Regina Maciel ela tem toda uma herança cultural que ela pode nem perceber mas foi formada por leituras acesso a conteúdos e aonde estão esses conteúdos da onde que saiu esse pensamento que Regina Maciel tem entendeu ou seja é o momento em que precisa referenciar e especialmente numa numa afirmação tão taxativa né porque você se afirma você diz com o lucro com o lucro que o interesse da burguesia proporciona se não me engano essa David 2018 provavelmente é a referência porque é a que está mais perto como eu disse não foi uma coisa não é uma coisa minha foi algo que eu para fazer não, não eu entendo eu entendo eu não estou eu não acho melhor tirar eu só estou eu só estou sugerindo né para que você dentro do seu trabalho tenha mais uma referência e tenha cuidado com isso aqui a gente está em casa essas coisas que nem é que nem briga de casa você fecha a porta quebra o pau aí quando você abre a porta está tudo bem não, está tudo ótimo está tudo certinho a gente não precisa levar para fora eu só estou sugerindo para que no futuro essas afirmações tão taxativas você pode fazer mas diz quem foi que falou se você acha se é a sua opinião baseado em que você está emitindo essa opinião ou então relativiza diz assim com o lucro que traz traz no seu bojo o aspecto burguês de tatatá tatatá aí Marx ah tá legal então né a moça está usando Marx ninguém vai discutir contigo porque o cara lá né foi quem fez isso então peraí é vamos vamos para a próxima aí eu você botou assim é nesse mundo além das qualidades e defeitos de cada personagem Coraline convive com suas próprias insatisfações aí eu botei a seguinte observação é é é só observação minha tá Regina não está certo não está errado é o que eu acho né é reassistindo Coraline né e foi legal porque eu voltei a Coraline é eu botei assim não é só insatisfação mas há toda uma leitura que anunciar não é só não é só não é só ninguém mais acha né sobre a transição da infância para a adolescência dos seus percalços a Coraline durante todo o tempo do filme ela tem uma uma um perfil adolescente ela briga com a mãe ela quer atenção mas ela quer ser independente mas ela quer atenção sabe aquela coisa de adolescente que não sabe o que quer ele quer atenção da mãe mas ao mesmo tempo ele não quer ele quer meter o pé no mundo e então quer dizer todo o tempo que eu estava revendo a Coraline né eu falei gente mas isso é o adolescente típico né que está azucrinando a mãe a mãe é ocupada e ele aí próxima observação minha diz assim olha a aranha consegue através de uma boneca feita por ela observar os desejos das vítimas podendo assim criar o mundo com o pau sonho atraí-las e devorar suas almas né aí eu senti falta né eu botei assim eu sinto falta de novo Regina não está certo não está errado é só a minha observação eu botei assim eu senti um pouco de falta de se fazer a correspondência com o livro mas a sua obra o seu trabalho ele é baseado no filme mas seria legal no futuro se você tivesse acesso ao ao livro do do game em si né fazer sabe essas coisas que é youtuber gosta muito né às vezes e eu acho isso bacana isso legal é assim olha só no livro é assim né mas no filme é assim eu tenho um podcast que eu costumo ouvir e eu ouço por periguça de ler de ler Game of Thrones no livro aí o podcast as meninas contam o livro eu falei é legal é aí que eu vou me pegar e elas fazem exatamente isso ao fim de cada sessão assim como era no livro e como era na série né e isso dá um trabalho bacana pro futuro você pegar olha só ele fala isso no livro porque aí inclusive a gente vai ver esse rebatimento se houve uma transformação original ou não ou aquelas adaptações hollywoodianas e tal próximo e gente eu vou passar dos 15 minutos fácil desculpa Lidioma pode ficar à vontade olha só aí você bota assim que eu não sei se é seu ou se é do Schwartz Ribeiro assim dentro de uma sala de aula ou o emprego dos trabalhos pode ser voltado para práticas pedagógicas dentro de uma sala de aula ou para popularização de ciência em eventos abertos ao público eu falei gente isso é muito bom vai botar assim isso é uma coisa muito importante ainda botei aqui dois exclamação em eventos públicos e movimentos de divulgação científica é quando você vai atingir um público maior aí a minha cabeça que é uma cabeça desculpa de primeiro de museólogo é a minha formação eu sempre penso gente como é que eu vou fazer uma exposição disso eu fiquei pensando num evento você só usando Coraline grandes imagens os insetos nas bandejas e tal aonde você pudesse fazer as crianças interagir isso ia ficar bacana ou no museu da vida ou na casa da ciência imagina quando a gente voltar presencial ou então fazer isso como uma exposição itinerante em escolas da comunidade porque os alunos não têm acesso a isso agora então nem se fala agora pior ainda a situação então se a montanha se Maomé não vai à montanha a montanha vai à Maomé bota tudo isso dentro de uma case e carrega para a escola e mostra na escola e eu fiquei encantada com essa possibilidade já fiquei na minha cabeça imaginando as crianças curtindo de montão Coraline aí eu botei eu fiz uma auto-observação aqui em cima de você diz assim sendo que os autores relataram que experimentaram o melhor entendimento de sente do conteúdo associado à dinâmica aí eu só botei assim muito bom isso isso é muito bom próximo ah tá aí já lá embaixo em objetivos e procedimentos metodológicos você diz assim a cada aparição animal foi feita a captura e imagem a captura da imagem e todas foram armazenadas para posterior classificação aí eu botei assim nossa como é que foi feito isso eu fiquei curiosa né é eu acho que isso dá um trabalho bacana dá uma metodologia legal descritiva aonde você possa criar uma uma nova metodologia que possibilite a professores de ciência fazer a mesma coisa que você fez seja com insetos seja com parasitos seja lá o que for não importa né mas a a criação da metodologia é muito interessante então eu fiquei muito curiosa de ver como isso tinha tinha feito então se você for levar isso para um mestrado né para uma especialização pensa nessa possibilidade né eu adoro metodologia nova eu vivo às vezes eu azucrino pessoal porque eu tenho um livro de cabeceira posso mostrar ele de uma desculpa cadê pode mostrar só não estranha se eu demorar a responder que às vezes eu demoro a localizar o microfone que é esse cidadão aqui ó ao que o 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 ele é considerado o anarquista é da da metodologia né ou seja minha orientadora quase me matou vou usar não mas contra o método enfim é aquela mas é assim é assim que a gente quebra é assim que a gente quebra né como diz a mãe dos dragões né as correntes né quebra a roda para seguir em frente porque em algum momento a gente precisa quebrar e seguir em frente outra coisa que eu achei muito interessante e a única observação que eu botei foi ah muito interessante tô dizendo tinha várias vezes que eu achei foi achando muito legal assim é através das características físicas ou comportamentais as criaturas foram associadas as espécies reais identificadas até o menor nível taxonômico possível falei gente isso é muito interessante isso é muito legal de se fazer de se ver né e como é que aí fiquei eu sempre como é que você passaria isso para uma criança né então às vezes quando o pessoal me fala ah não sei explicar o que é arte eu falo olha a melhor forma que você tem de explicar o que é arte é pegar um livro de arte para criança ah mas é para criança sim porque a criança conhece tanto quanto quem não conhece nada né faz as adaptações é a mesma coisa aí peraí eu você botou assim animação no relato de discussão você botou 30 aparições a saber mosca, mosquita etc etc escorpião, vinagre e lacraia estão representadas em ordem tal aí eu enfim botei a observação grifei de amarelo né porque eu gostaria muito de ter visto Regina uma fotinha delas porque você fala e para uma pessoa que não conhece como diz minha falecida mãe que não conhece do riscado como eu né vocês conhecem do riscado eu não né a gente precisa ver o que que é né então isso quem sabe para o futuro né para a metodologia do futuro a tabela 1 eu disse eu botei a única observação que eu botei é muito bom esse quadro porque eu olhei eu falei nossa que legal olha quanta coisa tem que eu não conhecia e que para mim é só inseto que ou eu meto o chinelo neles ou então eu pego com papelzinho e jogo no vaso do descarto porque eu tenho pavor de determinadas coisas ainda mais essas coisinhas que correm para baixo para cima aí a próxima observação minha né em as representações zoológicas está logo abaixo dessa tabela eu botei assim é um exercício de observação fantástica e que poderia dar origem a uma metodologia própria a ser aplicada em diversas obras sob diversos aspectos não é quer dizer não não é nenhuma crítica ao contrário é um exercício que você pode de alguma forma depois no futuro né passar para um professor como é que ele pode fazer pensa só no seu trabalho como uma grande ferramenta para atingir ao professor que está lá no interior e que não vai ter chance de fazer uma pós-graduação não vai ter chance de ter acesso no caso do material do Elidio Omar não que está todo graças a Deus disponibilizado na internet né mas a galera faz o maior segredo do que faz e aí o professorzinho que está lá em sei lá depois de Itaguaí eu moro em Santa Cruz tá já é longe depois de Itaguaí é mais longe ainda né é como é que como é que ele vai ter acesso a isso né próxima observação ah naquela imagem onde você põe assim a figura 1A que é a sacola de alimentos com mosca né eu senti falta de você circundar em amarelo a mosca na cena porque a imagem ela é um pouquinho escura né e aí eu fiquei como eu enxergo mal muito mal né eu falei gente cadê a mosca ali né aí tive que aumentar 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 e aí o legal seria se você pudesse só dar uma uma circundadazinha com a coisinha da mosca aí você diz assim as moscas representam em geral mal a peste sujeira em termos de pensamento cristão elas são até mesmo demonizadas entretanto no antigo Egito chegaram a ser associadas a bondade a valores morais na hora eu botei assim nossa por quê eu senti falta de um esclarecimento porque você afirma uma coisa muito legal e você não diz por que que tem valores morais nisso né talvez nessa própria obra do pastore como você citou aqui talvez ele mesmo diga e talvez eu tenha ficado mais curiosa ainda porque como eu fiz a ligação da Coraline com as questões de transição de adolescência mundo adulto não sei o que não sei o que né é isso está impregnado de valores morais né o adolescente acha que ele pode tudo ele acha que todas as regras podem ser quebradas né eu falei gente será que tem alguma coisa a ver com isso né foi uma curiosidade que eu tive aí assim aí na figura do 2A né eu consegui ver bem a correspondência eu botei assim olha aqui já dá pra ver bem dá é é borboleta não é uma borboleta é uma borboleta sim de início né é lindo a gente pode chamar de borboleta é borboleta que chama né ou é uma lepidoptera não eu posso chamar de borboleta Lidia Mar pode chamar borboleta eu não lembro qual é exatamente a espécie é uma danaus é borboleta é a monarca isso é uma borboleta sim é então tá bom aí você fala numa coisa que eu não conhecia não sabia que existia e achei assim o máximo eu falei puxa ela podia ter falado mais nisso que é uma coisa chamada plano de ação nacional para a conservação dos lepidópteros ameaçados de extensão eu falei gente que maravilha que existe uma coisa dessa aí eu botei aqui a seguinte observação que interessante eu não sabia que isso existia e talvez muita gente também não saiba o chato é que acabou em 2015 esse programa e agora existem iniciativas paralelas como a preservação da área de Mariana que incluem a preservação das borboletas também mas a nível de plano nacional para a conservação o último foi olha isso dá sim um capítulo de tese dissertação especialização bacana você fazer uma análise do que foi esse plano do quanto ele beneficiou e como é que está a situação hoje sem um mecanismo de proteção desses lepidópteros ameaçados isso é muito legal e anunciada se você me permite uma das muitas qualidades de Regina é que ela encontra fontes absolutamente impressionantes fontes que a gente não conhecia eu também não conhecia assim como muitas das referências que ela encontrou são fontes diferentes do padrão você mencionou a questão da criatividade ela é muito criativa também para localizar a bibliografia e isso é fantástico porque grande parte das informações que ela incluiu eu e o Lucie não conhecíamos ou conhecíamos superficialmente então ela não procura a bibliografia que nós estamos mais acostumados a usar ela pega uma bibliografia específica dela das buscas dela isso é incrível isso é ótimo você vê isso dá um outro olha só quanta ponta você está tirando de um trabalho de conclusão de curso por exemplo você pode formar um banco de dados sobre a bibliografia pesquisada por você disponibilizar fazer disso um tema um capítulo de uma tese um capítulo de uma dissertação porque essa observação é muito importante no início da minha fala eu falei da questão do ciência e arte vai por aí não é que as pessoas não queiram fazer é porque a busca bibliográfica ela demanda tempo ela demanda que você sente numa cadeira e passe horas com a cara no computador achando e aí você acha x desse x você tem um gancho para o x.1 x.2 x.3 que talvez a gente nem soubesse e aí a coisa vai se ampliando só que isso precisa ser guardada guardada e resguardada para um trabalho como esse que legal olha só aí olha você botou assim no capítulo no texto em algumas populações turcas da Ásia Central e na antiguidade greco-remanana existia a crença de que as borboletas eram na verdade a alma dos mortos aí eu botei assim do lado eu fiquei pensando em quantas abordagens no ensino nós poderíamos usar isso porque é muito interessante você pode ter um desdobramento nas ciências sociais você pode ter desdobramentos variados e aí você você vê como é que a interdisciplinaridade vai se construindo né ou seja um trabalho de biologia e trazendo um aporte para as ciências as ciências sociais aí mais adiante você coloca aliás isso aqui eu preciso cometer a vilania de te dizer que eu compartilhei isso com um grupo de pesquisadores do meu laboratório que eu falei gente olha que coisa interessante que é a questão do do butterfly né e você diz o sentimento despertado por borboletas e mariposas era a desconfiança sendo aos animais atribuída a capacidade de estragar o leite a manteiga por serem espíritos malignos daí o nome em inglês butterfly né eu falei gente que coisa eu não sei se você conhece a doutora Lúcia Della Roque que é a orientadora na área de ficção científica né e ensino da nossa pós-graduação a Virginia com certeza deve conhecer né aí eu mandei Lúcia é da UERJ da área de literatura de língua inglesa né ela falou olha que interessante nunca mais vou esquecer isso né aí eu botei aqui que interessante me dá pena de não ser mais divulgada ao público vamos lá próximo espera só um instantinho que eu estou passando rápido assim você falou assim lá embaixo Carvalho 2013 analisou analisou 100 músicas que continham o nome Dragonfly ou Dragonflies produzida nos últimos 50 anos aí eu botei assim isso é muito interessante você poderia ter citado um exemplo eu tive um aluno que é já que há uns dois anos fez uma um TCC na especialização e ele usa a música dos Beatles para o ensino de ciência ele escolheu cinco músicas dos Beatles né é enfim e ele faz devido a ligação com com ciência então quer dizer quando você fala em música cita dá uma um nomezinho porque é interessante para quem não conhece ou para quem trabalha com música vai adorar imagina se um cara que está trabalhando com música agora assim puxa eu queria tanto fazer isso né é pegar as músicas que falam sobre insetos né é e fazer uma uma ponte com isso tem de Paul McCartney que falou nos Beatles uma das músicas é do Paul ah é olha só tá vendo e aí você a próxima observação minha é vem na é no eu não sei nem se eu vou saber falar esse nome lepisma sacarina e lepisma tida é uma das mais famosas destruidoras de documentos estocados aí eu botei a seguinte observação Regina isso tem uma simbologia fantástica com o tema do filme pra mim e certamente só um pesquisador como você poderia ter é é ter enxergado isso porque é se ele destrói se o bicho destrói documento né o que que é o documento o documento é a memória né então você vê que durante o filme inteiro tem a memória das velhinhas que não sei o que tem aquele senhorzinho que era atleta que não sei o que eu falei gente será que em algum momento é o autor né o diretor do filme né quando quando fez essa observação será que ele não não queria fazer alguma ponte né ou seja a a construção da memória a preservação da memória isso foi muito interessante próxima peraí tô passando aqui aqui é lá embaixo você fala é dos besouros aí você diz assim além de simbolizar reencarnação juventude felicidade é Souza Lopes e Silva é eu botei assim de novo um potencial enorme de associação com diversos aspectos psicológicos do filme eu não tive como me me desvincular dessa coisa da adolescência da Coraline e da simbologia das coisas de repente talvez uma parceria com alguém que faça né uma faculdade de psicologia porque eu não me sinto muito à vontade né de abordar esse aspecto sim acho que acho que com certeza alguém você trazer uma leitura da da dois olhares sobre uma mesma obra né acho que isso é muito interessante interessante aí você diz assim até mesmo lá embaixo até mesmo a escolha a escolha de cores para o figurino das personagens preto com detalhes vermelhos na parte correspondente ao abdômen é congruente falando da mãe da Coraline né aí eu fiz uma observação de mãe Regina assim aí eu fico pensando se toda mãe não é meio aranha né a gente traz aquela aquela teia né em volta né e o filho fica lutando para sair daquilo que a gente enredou ele né tô falando isso por experiência própria tá então e vou pedir também mais uma parte claro porque é interessante essa questão da aranha existem não existem aranhas coloniais né aranhas que vivam em grupo efetivamente mas os especialistas acreditam que em várias espécies em vários grupos distintos tá havendo um processo de colonização de colonialização estão se tornando coloniais tem uma aranha muito comum nas residências principalmente no interior é uma aranha de teia grande e que ela costuma fazer uma espécie de conglomerado de teias a mãe tem os filhotes e ela tolera durante pouquíssimo tempo esses filhotes e logo depois ela os enxerga como presas então eles têm que fugir os filhotes dessa aranha eles fogem mas eles permanecem por perto fazem puxadinhos de teia próximos da teia da mãe e aí um puxadinho leva outro leva outro eles vão crescendo reproduzindo e formam um condomínio de teias cada uma na sua mas os condomínios próximos isso seria um passo precoce para no futuro formar uma colônia daqui a alguns milhões de anos olha que interessante e é muito interessante porque é um pouco o caminho contrário do que as mães humanas fazem normalmente elas querem manter os filhos perto é verdade a natureza mostra um outro caminho mas é muito legal essa comparação então foi bacana você tem e você está falando eu estou lembrando de um conto de ficção científica eu esqueci o nome agora da Octavia Butler onde ela é ficção científica e ela fala de insetos olha isso dava um trabalho bacana de insetos que usam no mundo pós-apocalíptico os seres humanos para como hospedeiros dos seus dos seus ovos só que os hospedeiros são os machos e não as fêmeas porque as fêmeas precisam gerar as fêmeas humanas novos humanos para novos hospedeiros porque eles têm um desgaste no ventre quando eles hospedam esses ovos desses insetos e que esses ovos precisam ser retirados na hora exata porque se eles eclodem dentro da barriga do ser humano eles matam o ser humano e elas ficam sem hospedeiros mas nesse momento a terra já está dominada por elas engraçado que tem uma consciência ecológica maior que a nossa que fechamos peixes ovados tem que botar uma lei porque senão acaba destruindo o próprio recurso que nós usamos exatamente que barato que legal exatamente exatamente aí tem uma outra parte aqui que você diz assim logo abaixo próximo ao final da animação com Coraline prestes a completar sua jornada por uma artimanha da menina com seu amigo a vilã perde seus olhos aí eu botei uma outra observação assim isso é muito legal quantas meninas não tem artimanhas para com suas mães em relação aos seus namorados né ou seja ela faz uma artimanha para cegar a mãe fake lá dela acho isso muito muito ela joga o gatinho no rosto da mãe né eu não queria dar spoiler do filme aí eu botei assim é mas não tem como não dar spoiler né aí já no finalzinho aí você diz assim dessa forma a vilã ser uma aranha pode demonstrar mais uma associação negativa aí eu botei uma observação assim você falou de várias coisas da Marvel do DC você não falou de uma coisa importantíssima que é o Ron Weasley ele tem pavor de aranha né então não esqueça as figuras mais atuais o Ron Weasley tem horror de aranha o Bilbo ele se vê envolvido com um monte de aranha naquela floresta onde ele onde ele está fugindo e tal aí é é tem as espécies de aranha são reconhecidas que se apresentam importância médica com elas na cadeia alimentar também participar aí eu botei uma observação que é assim eu sempre sinto falta de que se mencionem né até como forma da gente dar visão aos institutos de pesquisa né aonde se pesquisam aranhas é no Butantan é na Fiocruz é no no Vital Brasil é no Evandro Chá aonde que se pesquisa com aranha né então dá um exemplozinho olha citamos como exemplo de instituições de pesquisa que usam aranhas na pesquisa né sei lá pra que mas enfim né só é como uma forma de divulgação tá porque depois que você escreveu isso ele vai pro mundo aí eu volto a dizer é um professor que vai ler é um aluno que vai ler e quando ele lê ele vai saber que no lugar x, y, z a gente é pesquisa aranha no Butantan no Vital Brasil sei lá não sei se se pesquisa tanta aranha assim lá vamos lá mas assim aí tem já uma parte do seu trabalho que é o lúdico contextualizando o presente de trabalho eu você fala eu grifei aqui explorar o simbolismo e eu fiquei pensando se isso não poderia estar no início do trabalho e não no fim né porque você você faz uma análise parruda da coisa de peso e tal e aí no que é o bacana ele tá lá no finzinho será que não seria legal colocar isso eu não sei eu fiquei pensando não tenho muita opinião formada a respeito mas eu talvez colocasse isso ou cantasse a pedra de que isso ia ser feito lá no finalzinho ah tá aí eu botei aqui só no final você assim adaptação cinematográfica possui diversos em seus ausentes no livro publicado por Neil Gaiman só no finalzinho você falou no Gaiman né será que não seria bacana citar porque na sua apresentação você fala no Gaiman logo de cara né vamos lá ah tá aí eu botei assim você botou assim já no já pra acabar é a importância da zoologia cultural assim podendo a animação atuar como um meio para que a presença e a diversidade dos animais sejam notadas e valorizadas fato já demonstrada por outros trabalhos citados anteriormente aí eu botei a seguinte observação Regina poderia ter colocado alguma coisa ampliando para a interação da zoologia cultural com outros campos né mostrando o potencial enorme da interdisciplinaridade da zoologia cultural com psicologia com análise filme com análise literária etc etc eu acho que essa foi a última observação que eu fiz um momentinho eu acho que foi porque aí o resto só vem referência bibliográfica né tem o segundo o segundo eu não fiz tantas observações por causa da maioria que eu queria fazer eu já fiz no primeiro né das abordagens que você deveria fazer então no segundo capítulo 2 eu botei as analogias e exemplificações são ótimas né do capítulo 2 aí eu botei assim senti falta de uma pequena explicação sobre cada capítulo antes dele e que e que você pudesse colocar uma única bibliografia dos dois capítulos tá aí você faria uma bibliografia única tá e é uma folhinha só uma lauda antes de cada capítulo dizendo nesse capítulo que foi publicado no no na revista tal 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 ou que foi submetido a revista tal falaremos de x e pronto e aí na página seguinte o cara vira a página e já dá de cara com o seu artigo tá aí eu realmente não fiz ah tá no capítulo 2 material e métodos eu dei como sugestão que você poderia ter feito uma pequena tabela com esses dados porque são muitos dados e uma tabela sempre não é tirar a parte escrita não faz só uma tabelinha que quando a gente bate o olho né é super fácil de identificar porque é um trabalho que merece ser visto eu acho que agora eu acabei mesmo agora eu acabei mesmo porque aqui só tem porque a maioria das observações como o tema era o mesmo que era o Coraline eu já fui fazendo no primeiro artigo é isso e na sua na sua apresentação é eu senti falta de você colocar um um slide de abertura com o logotipo da sua universidade né é colocar a titulação certa dos seus orientadores né é seja professor doutor Elidio Mato professora doutora Lucy Boanova né é coisa burocrática tá aí falou do Geiman logo já no início é você apresentou muito rápido na minha na minha opinião tanto que antes de você falar na ordem de díptera de moscas e mosquitos tem um slide assim né quando você começou o slide antes dele eu abaixei a cabeça para fazer a anotação quando eu levantei o slide já tinha sumido eu falei caramba foi embora o slide é ou seja acho que você poderia ter se se esperado mais um pouquinho em cada slide é a imagem dos soldados como você fala muito muitas vezes em Grécia Roma Egito e tal e de repente aparece um esmilico atual eu acho que se você tivesse posto um esmilico antigo não um esmilico de 64 é um esmilico antigo mesmo lá né primeiros anos da era cristã né aquele povo todo né eu acho que ficaria mais legal eu falei gente o que esses esmilico estão fazendo no slide com menina mas peraí as analogias que eu já falei eu acho que você na sua apresentação você pra mim você passou muito tempo assim encontramos isso encontramos isso encontramos tá mas o seu trabalho é muito mais detalhado do que a sua apresentação ou seja o seu material eu e a Virgínia já lemos então a gente já sabe né o Diomar já leu ele já sabe a gente já sabe o que que é né mas quem tá assistindo aqui olha eu tô vendo aqui na minha tela o Rômulo o João Jorge a Juliana Ana Teixeira eles não leram o seu trabalho eles estão vendo a sua apresentação né então tem um pouquinho mais de cuidado com isso já tô acabando é por exemplo em alguns slides eu não consegui entender pra aquele da paciência eu não consegui entender direito você falou muito rápido eu falei assim não tô né não tô capitando eu senti falta de que você mostrasse um pouco mais do contexto do filme em que momento aparece né acho que isso meio passou meio batido né e explicar melhor o que que é o Kraken sabe por que Regina amanhã seu trabalho tá tão bom amanhã você é convidado assim professora Regina a senhora pode dar uma aula ou fazer uma fala num seminário tal ou na turma tal né mesmo que seja segundo grau primeiro grau não importa esse essa apresentação sua vai ser a alma de tudo né então é preciso só ter cuidado e eu tô falando isso por exemplo porque você fala sobre o Kraken mas então o Kraken pra mim ele é só uma lula gigante tem coisas tem outros 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 babados além de ele ser uma lula gigante né e é isso minha amiga no mais eu amei ler o seu trabalho amei obrigado pela chance de fiquei pensando em Coraline Tihiro né porque são duas figuras femininas com um mundo fantástico né enfim impossível pra 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 que não não se faça essa analogia e desejar a você todo sucesso do mundo que já não vai dar certo já deu certo tá bom e cola com teus orientadores porque são os anjos que vão te acompanhar tá bom é isso obrigada desculpe o o o a fala longa e isso anunciata muito obrigado a sua contribuição valiosa aliás tudo que vocês falaram na banca de extrema relevância pra nós e principalmente o que eu acho que é o mais bacana é que vocês manifestaram que voltaram a ver o filme que tiveram interesse eu acho que esse daí é um termômetro de como o trabalho foi foi bem executado com certeza eu mesmo tinha visto filme há muito tempo e não percebi nada disso também tivemos que fazer uma releitura tivemos que olhar de novo também procurar outras coisas juntos então foi sensacional eu concordo com tudo que vocês mencionaram eu acho que Virgínia começou falando da questão do preconceito que de certa forma tem e que quando as pessoas da área da chamada ciência dura e a gente fala de biologia mas poderia estar falando de física, química galera da ciência dura vê um tipo de trabalho assim a primeira pergunta é ué, pode? pode fazer um trabalho assim? é claro que pode não só pode como deve porque o encantamento ele é importante demais pra tudo e principalmente pras ciências porque a gente precisa do encantamento a gente precisa da sociedade ao nosso lado nós somos representantes de uma área de saber que está sendo atacada constantemente precisa de apoio popular e esse preconceito bobo que se tem em relação a essa associação com a cultura é o mesmo preconceito que as ciências duras costumam ter com as chamadas ciências humanas e que quantas e quantas pessoas da área das ciências humanas vem falar comigo que se sentem incomodadas quando percebem um preconceito na academia científica é uma besteira sem tamanho então a gente está formando nos cursos de ciências biológicas por exemplo alunos que não conseguem ter essa percepção do quão é interessante você fazer uma contextualização uma aproximação com a cultura e como isso rende possibilidades o trabalho da Regina é sem dúvida um exemplo fantástico disso e vocês duas mencionaram o protocolo de procedimento da análise fantástico e algo que a gente não percebe o nosso objetivo sempre é que esses trabalhos sejam replicados aliás aí Virginia é testemunha e já até a gente estava conversando antes ela mencionou eu sempre bato na tecla que é interessante se publicar e não é por uma questão de interesse e preocupação com o aluno é claro isso também mas é principalmente por uma questão de divulgação e possibilidade de reprodução de replicação desse conhecimento porque é isso que vai fazer chegar lá no Amapá chegar no Pará chegar no Rio Grande do Sul em São Paulo é isso que vai fazer a grande transformação que a gente precisa é alguém ter acesso a um artigo e ver que olha eu posso analisar um filme posso aplicar em sala de aula posso aplicar em divulgação posso montar uma exposição com base no filme essa ideia foi fantástica as pessoas vão ter essas ideias a partir do momento que elas tenham contato com algum conteúdo com alguma informação isso daí é sempre importante demais no CETA você mencionou a questão de que a pós-graduação muitas vezes limita o aluno limita mesmo mas eu acho que a graduação limita também a partir do momento que a gente não apresenta essas possibilidades verdade na graduação verdade e muitos não sabem e se surpreendem com esse estilo de trabalho esse estilo de trabalho que está crescendo agora na pandemia porque claro com o isolamento social muitos tiveram que se reinventar a própria Regina ia fazer um trabalho acadêmico mais formal com um grupo de insetos e olha é horrível falar que tem lado positivo numa tragédia tão grande quanto essa pandemia mas tem esse lado positivo de certa forma que abriu nossos olhos a possibilidades outras e a gente não pode fechar os olhos de novo porque a partir do momento que você viu e aí fazendo uma piada com memes na internet você não consegue desver é verdade assimilou e eu acho agora eu sou otimista com relação aos trabalhos que vêm por aí a questão da relativização de termos um pouco mais contundentes também concordo plenamente até nesse momento politizado ao extremo de extremismos exacerbados Regina não falou nada demais ela apontou mas é bom ter ressalvas é bom falar que possivelmente um dos fatores dentro de um contexto isso sempre é muito interessante para qualquer texto então vale a pena mesmo e o que foi mencionado que seria muito interessante uma associação com o livro isso faz parte sem dúvida dos planos assim como faz parte dos planos uma análise da história em quadrinho também que ainda é uma outra possibilidade então tem o livro tem a animação do cinema tem a história em quadrinho e fora as outras obras então o que Regina tem em mãos é possibilidade para fazer um TCC de especialização uma dissertação de mestrado e como o tema é tão complexo e essa obra é tão incrivelmente diversa até uma tese de doutorado tem inúmeras possibilidades para seguir nessa área eu acho que vale muito a pena realmente pensar nisso e continuar fazendo porque é uma obra que fez sucesso claro tanto que é muito replicada e tem tantas mídias inspiradas mas ela não fez digamos ela não caiu tanto nas graças das propagandas digamos assim não é tão badalada e pode-se mostrar que ela serve para muita coisa ela serve para inúmeras possibilidades de aplicação e como é interessante a gente ver que a zoologia e é claro a análise para a questão da zoologia que é a nossa área e usando a zoologia cultural ela serve para cimentar associações para unir possibilidades de aplicação e tudo é assim e é tão bom ver que hoje em dia tem gente se debruçando na possibilidade de criação e consolidação de revistas periódicos multidisciplinares porque olha quantas coisas vocês pensaram e associação com psicologia associação com ciências sociais ciências humanas percepções filosóficas com base em uma análise científica zoológica de uma obra de arte de uma obra cultural e isso dá para pensar mesmo e só lugares que tem um pensamento multidisciplinar aceitam esse tipo de abordagem e a gente precisa então realmente as contribuições são fantásticas tem muita coisa para se desenvolver eu torço bastante para que Regina continue nessa área Regina é um membro valiosíssimo da nossa equipe é uma pessoa encantadora super proativa às vezes ela é tão proativa que ela às vezes até se enrola um pouco de fazer as coisas tamanho iniciativa que ela tem de fazer isso é fantástico é difícil ver isso num aluno de graduação é difícil ter um aluno com essa percepção e aí claro com a criatividade com essa iniciativa ela traz fontes que a gente não conhecia a própria ideia de trabalhar Coraline é toda dela eu nunca imaginei uma obra tão sombria para você pensar em divulgação olha ela mostrou que é possível demais e que até o aspecto sombrio é um ponto a ser utilizado em uma comparação com o mundo real e uma comparação com o mundo fantasioso criado na própria obra olha quanta coisa e usando uma teia de aranha usando um animal uma entidade biológica uma entidade natural como ponto de partida para isso tudo fantásticas possibilidades de utilização e é quero demais agradecer vocês de minha parte Regina a única dica que dou para a versão final é a questão do resumo introdutório anunciar Virgínia não é nem culpa da Regina não não existe uma regra definida do que escrever nesse resumo geral o que se sabe é que não dá para fazer um resuminho de apresentação de cada artigo enfim não tem como dá para incluir isso supostamente no tal resumo geral porque não tem regra então vale a pena nessa parte falar um pouco dos capítulos e dos artigos que também é a parte que Regina pode explicar se ela quiser o que motivou ela escolher essa obra o que motivou fazer esse tipo de abordagem é a hora de abrir o coração porque sempre também é muito importante ter essa percepção um pouco mais emocional do que motivou a fazer o trabalho então Regina o resumo geral acabou ficando corrido e foi a última parte que foi feita e estava em cima da hora mesmo agora com um pouco mais de tempo para a versão final vale a pena elaborar deixa só fazer um complemento um resumo faz 20 linhas canta pedra do que do que do que a pessoa vai ver porque na hora que a pessoa jogar isso na internet a primeira coisa que ela vai ler é o resumo então não pode ser muito grande faz em 20 linhas olha aqui dois capítulos vocês vão ver isso e se peter saudações e aí pega esse texto bacana que sobrou do resumo e joga lá na conclusão final perfeito perfeito e dá para fazer muita coisa legal nada é lei de Lavoisier nada se perde tudo se transforma né então não perca nada é só fazer uma arrumaçãozinha só perfeito está de fato um trabalho muito bonito e eu quero agradecer também a Lucy e convidar a Lucy para falar alguma coisa se quiser a Lucy efetivamente foi quem acompanhou Regina no dia a dia da escrita eu via muito pouco via mais já pegava as coisas mastigadas por elas então todo o mérito da condução do trabalho é de Lucy Lucy se encantou também com a obra Lucy também é uma pessoa de extrema criatividade e percepção quando vê um livro um filme uma história e tem também um pensamento que faz conexões que é incrível e não por outro motivo está conduzindo tão bem a revista Bruxa e grande parte dos trabalhos que a gente realiza nessa associação então Lucy gostaria de deixar você à vontade agradecendo demais a orientação que você deu e pode falar o que você quiser não tem muito o que falar do trabalho que acho que a Regina apresentou bem pelo tempo que ela tinha ela tentou fazer dentro do do tempo estipulado e o trabalho em si pelo que foi escrito pelo que ela desenvolveu e ela conseguiu alcançar nas suas pesquisas eu acho que já diz tudo o que foi o trabalho eu quero agradecer a Virginia e a Nunciata porque a contribuição de vocês foi e é muito importante eu anotei tudo o que vocês falaram aqui a gente vai depois eu e o Regina a gente vai botar isso tudo direitinho e e foi legal ver que vocês gostaram de ler e como ele te falou vocês reviram o filme a gente eu e o Regina a gente viu várias vezes ela certamente muito mais do que eu mas foi legal saber que vocês se interessaram e gostaram de ler que vibraram com isso até a Nunciata levou para grupos dela a satisfação de saber que alcançou um objetivo é imensa e assim Regina foi tudo que a Elid falou ela é louca ela trabalha como louca às vezes ela é tão proativa que ela faz a coisa quando a gente ainda está pensando o que vai fazer ela já está com o negócio quase pronto ela é assim como ele disse ela é enrolada mas é enrolada do bem ela é muito legal trabalhar com a Regina eu agradeço a possibilidade eu sofri de nervoso várias vezes com ela e no momento seguinte a gente já estava rindo e achando tudo maravilhoso então assim eu não tenho muito o que falar é só agradecer por ter trabalhado com a Regina pena que foi a distância eu gostaria muito que a gente tivesse se encontrado e tivesse discutido isso juntinho como sempre foi né antes desse desastre mas é não perdemos muita coisa a gente conseguiu fazer e a Regina foi mestra assim ela foi muito bem e é isso só agradecer agradecer a presença da banca agradecer o Elite por ter deixado eu brincar com a Regina e agradecer a Regina só isso e dar os parabéns a ela muito obrigado Lucy Regina você quer falar alguma coisa antes da banca se reunir na outra sala quero quero sim obrigada que vontade gente novamente muito obrigada muito obrigada por terem aceitado o convite por estarem aqui anunciado a Virginia por terem olhado cada linha deixado comentário dado sugestão para trabalho a gente vai alterar tudo isso ainda dá tempo e agradecer aos meus orientadores maravilhosos que também leram cada linha do trabalho tiveram paciência com os meus surtos dar crédito às imagens para a Lucy e também à Tabela enfim muito obrigada legal Virginia e a Nunciata eu coloquei no chat um link para a gente partir para uma outra sala eu já estou lá esperando vocês todo mundo voltou Virginia a Nunciata voltou também a gente já comeu todos os salgadinhos já bebemos toda a Coca-Cola estou esperando você não vou fazer suspense não Regina com muita felicidade e informo Regina que a banca examinadora ouve por bem aprovar você com a nota 10 parabéns eu vou chorar todos estamos encantados com o seu trabalho com as perspectivas de trabalho que isso abre com as inúmeras possibilidades de aplicação e de inter-relação com outras áreas nossa é uma teia de aranhas você está literalmente numa teia de aranhas tamanhas as ligações com tudo então Regina em termos burocráticos você tem um mês para entregar a versão final tem as correções que foram apontadas eu acho que não é nada excepcional e muitas ideias para artigos agora e para o futuro e temos convicção que isso vai vai se sair super bem você é uma pessoa altamente qualificada e que além de todo o merecimento pessoal que você tem você tem um merecimento profissional também parabéns parabéns pelo trabalho obrigada gente muito obrigada parabéns estou muito feliz 10 e parabéns mais Regina obrigado por confiar na gente confiar esse trabalho tão bonito as nossas mãos um trabalho que causou até uma estranheza momentânea minha quando Coraline eu nem ia escolher tantos outros filmes e você provou que é um filme absolutamente adequado parabéns muito obrigado pela presença parabéns Regina vou fazer mais um pedido para a banca Regina tem que entregar uma ata até sexta-feira hoje eu vou fazer uma ata vou assinar e vou encaminhar para a Virgínia e a Anunciata pedindo que vocês também deem a respectiva assinatura o autógrafo para a gente poder encaminhar o documento mando ainda hoje para vocês que você quer falar uma coisa está aí emocionada só agradecer vou chorar parabéns parabéns a Regina parabéns a Lucia e a Lidio Amar foi um trabalho lindo toma em posse desse trabalho rápido antes que alguém o faça e a Regina já tem muita coisa além dele tem todos os grupos tem o filme todo analisado muita coisa de boa vai sair ele chega para a Regina Regina tem que fazer eu estou pensando em fazer um vídeo sobre isso dez minutos depois já tem o vídeo e é aquilo assim gente vê se ficou bom é sempre assim e o negócio maravilhoso queridas queridos muito obrigado pela participação Regina tudo de bom para você sempre pode contar com a gente tchau beijo pessoal beijo da Unirio toda saudades da Unirio beijo cuidem-se tchau usei máscara tchau